E olha, final de feriadão, imagina como tá o movimento no Terminal Rita Maria. Vamos pra lá? Fabiane Pazza vai trazer as informações. Nossa, tem bastante gente aí, hein, Fabi? Dá só uma olhada aqui atrás de mim, né, Polito? Praticamente não tem cadeiras vazias aqui nessa que é a área de embarque do Terminal Rodoviário Rita Maria. Como era de se esperar, a quarta-feira de cinzas é o momento que muita gente que veio curtir o carnaval ou curtir as praias nesse feriadão aqui em Florianópolis e começam a voltar pra casa. De acordo com a gerência aqui do Terminal Rodoviário Rita Maria, esse movimento de volta pra casa começou já na segunda-feira, de uma forma mais tímida, continua nessa terça-feira e hoje deve ser realmente um dos dias mais movimentados por aqui. Eu vou conversar agora com o Carlos Alberto, que é gerente aqui do Terminal Rodoviário Rita Maria, pra saber como é que tá sendo esse carnaval 2020. Vocês notam aumento na movimentação de turistas, na movimentação de viajantes ou o número tá mais ou menos parecido com o ano passado? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde, telespectador. Nós vamos aqui, observamos que tá dentro do padrão normal pro período, né? Um aumento é considerável, mas nada fora daquilo já previsto pela nossa estatística, né? Uma situação, não é uma situação que se esteja fora do comum, dentro dos padrões normais, como vocês observam, dentro de um padrão tranquilo, onde o nosso usuário consegue estar tendo acesso sem problema nenhum, com a segurança merecida. A gente sabe que o carnaval, aqui pelo menos pro Terminal Rodoviário, é a segunda data mais movimentada, só perde aí pro feriadão de fim de ano, Natal e Ano Novo. Tem operação de ônibus extras? Como é que as empresas se organizaram aí pra essa volta pra casa dos foliões? Na verdade, os nossos colaboradores, eles já têm essa questão prevista, né? Com os ônibus, se necessário a maior, pra atender a nossa clientela, né? Tá tudo dentro dos padrões já previstos pra esse período. Então, é o que vocês estão vendo na imagem aí, Polito. Obrigada, Carlos Alberto. Muita gente retornando pra casa nessa quarta-feira. Além do movimento aqui no setor de embarque, das pessoas que vieram passar o carnaval por aqui, também tem muita gente desembarcando, moradores de Florianópolis, moradores aqui da Grande Florianópolis, que optaram por passar o carnaval em outras cidades. E o Carlos Alberto comentava comigo que é muito plural, é muito variada a origem dos foliões registrados esse ano. A rodoviária ainda vai fazer a contagem, a estatística oficial, mas muitos turistas da região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, especialmente dos nossos estados vizinhos, do Paraná e do Rio Grande do Sul, que encararam aí algumas horas de estrada pra foliar por aqui e agora estão retornando pros seus compromissos. Eu volto contigo aí, Polito.